Aqui tem desconto! Gira, gira com animação Gira, gira todo dia Gira, gira com alegria! Rock'n'Roll pé no chão Rock'n'Roll mexe de montão Rock'n'Roll dance comigo Rock'n'Roll dance bonito! Rock'n'Roll dance Dance combatida embaixo em cima Dance combatida gira-gira Dance combatida de lado a lado Dance combatida bem animado Rock'n'Rolloll dance Rumba arrombem um riquebrado Abra os olhos acordado Tcha-tcha-tcha é bom brincar Dança até a noite acabar Essa dança é bem bonita Vem dançar nessa batida Um, dois, três Vem, vem, vem Quatro, cinco, seis Uhul! Dormem os coelhinhos até quase meio-dia Vamos acordá-los com uma bela melodia Estão dormindo, estão sonhando Acordem, coelhinhos Pule, coelhinhos, pula, pula, pula Pule, coelhinhos, pula, pula, pula Pule, coelhinhos, pula, pula, pula Pule, coelhinhos, mais uma vez Pule, coelhinhos, pula, pula, pula Pule, coelhinhos, pula, pula, pula Pule, coelhinhos, pula, pula, pula Pule, coelhinhos, pula e para Hã? Pelo lago os coelhinhos pulam de montão Brincando a encontrar uma varinha de condão Ela é mágica, que emoção Saltem coelhinhos Saltem coelhinhos Mais uma vez Saltem coelhinhos E escorrega Sentam os coelhinhos perto da linda lagoa Comendo felizes um bolo de cenoura Está gostoso na barriga deles Dancem coelhinhos Mais uma vez Dois coelhinhos Sem parar Prontos? Já! Já! Estou aqui, estou aqui, como vai? Coelho azul, coelho azul, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Coelho roxo, coelho roxo, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Família feliz, família coelho, onde estão? Estamos aqui, estamos aqui, como vai? Três, dois, um Prontos ou não? Aqui vou eu! Quando é verão está bem quente Um dia de sol esquenta a gente Quando é verão está bem quente Sorvete Sorvete é o que queremos Caramelo Um biscoito Por um sorvete Eu fico afoito Chiclete, creme de morango Sorvete Sorvete Um sorvete é o que queremos Colher de alegria Na casquinha Coberturas e waffles também Colher de alegria Na casquinha Sorvete Um sorvete Um sorvete Um sorvete é o que queremos Um sorvete O que queremos Doce, doce, hora do doce Bola de doce Bolos e pirulitos Bem gostoso Doce, doce, hora do doce Bola de doce Bolos e pirulitos Bem gostoso Oi, mamãe Eu gosto mais é do vermelho e também do amarelo O verde é um pouco azedo e o azul eu também quero Amo comer chocolate, curto bala de goma Pirulito que bate, bate, doce, bom, quem não ama? Doce, doce, hora do doce Bola de doce Bolos e pirulitos Bem gostoso Doce, doce, hora do doce Bola de doce Bolos e pirulitos Bem gostoso O roxo tem sabor de ovo e o laranja é mais picante O rosa é de framboeso Uau, tudo pra gente Gelatina é muito mole Caramelo é crudante Alcaçuz e pirulitos Vou comê-los, não deixe Doce, doce, hora do doce Bola de doce Bolos e pirulitos Bem gostoso Doce, doce, hora do doce Bola de doce Bolos e pirulitos Bem gostoso Doce, doce, hora do doce Bola de doce Bolos e pirulitos Bem gostoso Cinco rãs com muitas pintas Santam no tronco flamintas Comem insetos saborosos Uma colou na lagoa A água estava muito boa Então restaram apenas quatro rãs Quatro rãs com muitas pintas Santam no tronco flamintas Comem insetos saborosos Uma colou na lagoa A água estava muito boa Então restaram apenas três rãs Três rãs com muitas pintas Santam no tronco flamintas Comem insetos saborosos Uma colou na lagoa A água estava muito boa Então restaram apenas duas rãs Três rãs com muitas pintas Santam no tronco flamintas Comem insetos saborosos Três rãs com muitas pintas Uma colou na lagoa A água estava muito boa Então restaram apenas uma rã Três rãs com muitas pintas Com muitas pintas Entra num tronco flamintas Comem insetos saborosos Ela pulou na lagoa A água estava muito boa Então não restou nenhuma rãs A água estava muito boa A água estava muito boa Está dormindo, está dormindo O sininho vermelho, o sininho vermelho O alarme está soando, o alarme está soando Se arrume, se arrume Escove os dentes, escove os dentes O sininho amarelo, o sininho amarelo Enxerga e limpe a boca, enxerga e limpe a boca Belos dentes, belos dentes Está comendo, está comendo Ursinho rosa, ursinho rosa Mingau delicioso, mingau delicioso Comida saborosa, muito saborosa Está brincando, está brincando Ursinho laranja, ursinho laranja Bola e balanço, bala e balanço Bem alegres, bem alegres Está tocando, está tocando Ursinho verde, ursinho verde Todos praticando, todos praticando Dó, ré, mi, fa, sol, la, si Dó, ré, mi, fa, sol, la, si Está pulando, está pulando Ursinho azul, ursinho azul Saltar é divertido, saltar é divertido Riu porque caiu Riu porque caiu Estão se divertindo, estão se divertindo Todos os ursinhos, todos os ursinhos Em filas de cores Para seu marco-íris Família alegre Família Ursinho Lá na Bahia Não se esqueciam Voltar pra casa Não tentaria Não tentaria Mas se eu voltar Minha amava fala Ei! Você já viu um gato? Miau! Usando chapéu? Rosa! Lá na Bahia Lá na Bahia Maçãs cresciam Voltar pra casa Não tentaria Mas se eu voltar Minha amava fala Você já ouviu um gato? Você já viu cachorro? Ah, uau! Falando com o sapo Verde! Lá na Bahia Lá na Bahia Moura me esqueciam Voltar pra casa Nem tentaria Mas se eu voltar Mas se eu voltar Minha amava fala Você já ouviu uma ovelha? Bé! Dormindo sobre o feno? Amarelo! Lá na Bahia Lá na Bahia Animais cresciam Ajuda a aprender As cores com você! Mas já é hora De ir embora Você está voltando Pra casa agora? Chega por hoje! Tchau! 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 Veja, veja que bonito Um parquinho colorido Pular, saltar, subir, correr Brincar para valer Marga, empurra Vou brincar Sobre e desce Sem parar Não esqueça do gira-gira Que gira-gira, hein? Gira! Agora é a vez Do balanço vai ver Eu não me canso No escorregador Brincar Prontos? Vamos voar Nas agolas me pendurar Vou longe Sem parar Joga a bola E defende Cuidado Sai da frente Queria ficar E brincar Junto Sem parar Esta tarde Tenho que ir Amanhã Voltamos aqui Tchau, tchau 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 Vamos comer Vamos comer Espinafre Vamos comer espinafre Sim, na sopa Ele é o destaque Te dá força e energia Quero espinafre todo dia Essa é a canção Essa é a canção dos vegetais Venha com a gente Cante mais Brocolis, cenouros, batatas Tchau, tchau Tchau, tchau A baratinha, a baratinha já não pode caminhar Porque não tem Porque não tem Porque não tem, porque lhe falta Dinheiro para gastar Uma barata malandrinha Disse pra uma colorada Vamos para minha terra Pra passar a temporada Um capitão da marinha Um capitão da marinha Que em um barco vinha E entre várias canções Canta o lado da baratinha A baratinha, a baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque lhe falta Dinheiro para gastar Ouçam bem esses versos Escutem com muita atenção Já a pobre baratinha Não conseguiu nenhum tostão Tudo ficou muito caro Com essa revolução Ventei o leite por onça E por gramas o carvão A baratinha, a baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque lhe falta Dinheiro para gastar Uma barata malandrinha Disse pra uma colorada Vamos para minha terra Pra passar a temporada Um capitão da marinha Que em um barco vinha E entre várias canções Cantou a da baratinha A baratinha, a baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque lhe falta Dinheiro para gastar Ouçam bem esses versos Escutem com muita atenção Já a pobre baratinha Não conseguiu nenhum tostão Tudo ficou muito caro Com essa revolução Vendem o leite por onça E por gramas o carvão A baratinha, a baratinha Já não pode caminhar Porque não tem, porque lhe falta Dinheiro para gastar O elefante se balançava Sobre a teia de uma aranha E como viu que resistia Foi chamar outro elefante Dois elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante Três elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante Quatro elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia, foram chamar outro elefante Cinco elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia, foram chamar outro elefante Seis elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante Sete elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante Oito elefantes se balançavam Sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia Foram chamar outro elefante Nove elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia, foram chamar outro elefante Dez elefantes se balançavam sobre a teia de uma aranha E como viram que resistia, foram chamar outro elefante Se cair e bagunçar, peça desculpas, se desculpe Se cair e bagunçar, peça desculpas, se desculpe Se cair e bagunçar, não há motivo pra se estressar Se cair e bagunçar, peça desculpas, se desculpe Se está querendo algo, diga por favor Por favor! Se está querendo algo, diga por favor Por favor! Se está querendo algo, não tenha pressa, seja calmo Se está querendo algo, diga por favor Por favor! Se alguém precisa de ajuda, dê a mão Seja bom! Se alguém precisa de ajuda, dê a mão Seja tencioso! Se alguém precisa de ajuda, seja um amigo de verdade Seja legal, seja bom, seja do bem Muito bom! Se recebe o que precisa, agradeça Obrigada! Se recebe o que precisa, agradeça Obrigada! Quando alguém te dá o que precisa, seja grato e reconheça Se conseguiu o que queria, agradeça Obrigada! Se espirrar alto e com força, peça perdão Se espirrar alto e com força, peça perdão Se você sabe que vai espirrar, peça licença sem hesitar Se espirrar alto e com força, peça perdão Se espirrar alto e com força, peça perdão Risos 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 Que cor tem o limão, que cor tem o limão Amarelo, amarelo, o limão é amarelo Igual a estrela, igual ao sol Igual ao girassol Isso é muito bom Que cor tem o morango, que cor tem o morango Vermelho, vermelho, o morango é vermelho Igual a maçã, igual ao carro Isso está um arraso Igual ao super astro Que cor tem o mirtilo, que cor tem o mirtilo Azul, azul, o mirtilo é azul Igual ao céu, igual à nuvem Que barato! Então canta em alto Que cor tem o pirulito, que cor tem o pirulito Rosa, rosa, o pirulito é rosa Igual ao doce, igual ao sorvete Isso é maravilhoso Até parece um sonho Que cor tem o brócolis, que cor tem o brócolis Verde, verde, o brócolis é verde Igual à folha, igual às árvores Mais uma vez Cante comigo Isso é muito divertido Aprender as cores Espero que tenham gostado também Tchau, tchau! A roda do ônibus gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira Roda do ônibus gira, gira O dia todo Por fora do carro Pisca, 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 pisca Pisca, pisca Por fora do carro Pisca, pisca Pela cidade As asas do avião Bola no alto Lá no alto Lá no alto As asas do avião Bola no alto Em cima no céu A vizinha do trem faz tchu-tchu Tchu-tchu-tchu Tchu-tchu-tchu A vizinha do trem faz tchu-tchu-tchu Pelo treino todo Os limpadores da carreta fazem Wish, wish, wish Wish, wish, wish Wish, wish, wish Os limpadores da carreta fazem Wish, wish, wish Pela cidade A ambulância faz A ambulância faz Pela cidade O centro da bicicleta faz trem, trem, trem O centro da bicicleta faz trem, trem, trem Pela cidade Vê como nos levam para todo lugar Aqui e lá, todo lugar Vê como nos levam para todo lugar Pela cidade